Olha uma mulher que foi estuprada Um estupro aonde? Que coisa né? É numa trilha que dá acesso à praia do Rio Tavares Os moradores da área estão preocupados hein gente? Vamos ver a matéria? Bota no ar Conforme relato de testemunhas que encontraram a vítima logo após o episódio A agressão sexual aconteceu nessa trilha que leva à praia no bairro Rio Tavares, região sul da ilha Essa trilha que nós estamos ela tem vários acessos, tem vários caminhos Os próprios moradores, a comunidade, os nativos do Campeche Dão algumas orientações para as pessoas que utilizam essa trilha justamente para passar acompanhado de alguém Nunca vim sozinho para o lado das dunas, da vegetação, sempre ficar perto mais do mar Que você consegue ver mais de longe né, no caso assim quem está mais afastado E esperar alguém para passar essa travessia da duna e a vegetação porque é a área mais de risco Nessa manhã ao passar pela trilha encontramos Juliano Ele também é morador do bairro e junto com o filho estava indo colocar placas de orientação Sob como utilizar o espaço e preservar o meio ambiente A delegacia mais próxima do fato ocorrido é essa daqui A décima DP que fica na Lagoa da Conceição Durante essa manhã eu conversei com alguns policiais Que repassaram a informação de que o caso agora está sendo investigado Pela Delegacia de Proteção à Criança, Mulher e Adolescente Sexta DP aqui de Florianópolis Os policiais também outiberam informações da comunidade do próprio fim de semana Da possível identificação do autor desse crime Seria uma pessoa que saiu recentemente do sistema penitenciário aqui de Santa Catarina Também é morador aqui da região do Rio Tavares Branco é uma das lideranças comunitárias Toda a região do Rio Tavares ficou sabendo do episódio Inclusive com a possível identificação do autor do crime Nós nos reunimos no domingo da manhã Fizemos alguns líderes comunitários para poder fazer essa comoção Para dar um basta para essa violência nos bairros Muito bem Então a polícia já sabe quem é E certamente se expuseram a foto A vítima também Colaborou Para identificar Agora é arriscado passagem Não deveria ser Não deveria ser arriscado Mas é É porque tem esses indivíduos tarados Que vão se esconder no mato Então não devia ser Mas é Botar a polícia na área não dá Não dá A própria população agora está fazendo o trabalho dela Para pegar o cara Ou ele se arranca da área Ou isso não vai ganhar um camassal Se ele aparecer na área está todo mundo revoltado Amigos meus que moram na área É que essas trilhas dão acesso ao Campeche O Campeche A praia do Campeche Que é também a praia do Rio Tavares Então não deveria acontecer Mas é esses caras Que podem se crer Não é da região Não é da região E agora está com a cesta de pé E as outras delegacias de polícia De polícia vão ficar ligadas Para botar este vagabundo na cadeia